A história de hoje é Pessoas são diferentes de Ruth Rocha São duas crianças lindas, mas são muito diferentes Uma é toda desdentada E a outra cheia de dentes Uma anda descabelada E a outra é cheia de pentes Uma delas usa óculos E a outra só usa lentes Uma gosta de gelados E a outra gosta de quentes Uma tem cabelos longos E a outra corta eles rentes Não queira que sejam iguais Aliás, nem mesmo tentes São duas crianças lindas Mas são muito diferentes Fez! Fez!